Música Saudações, irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé. É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto. Amém. São João Nepomuceno, padroeiro da boa confissão e dos confessores, dedicaste tua vida à integridade sacerdotal com coragem e fervor. Que todos, especialmente os jovens, vejam em tua história um exemplo de virtude e sacrifício, mantendo-se firmes contra as adversidades e servindo a comunidade com dedicação. Protege-nos das calúnias e guia-nos na construção de pontes de entendimento e reconciliação. Amém. Hoje, 16 de maio, celebramos São João Nepomuceno, padroeiro da boa confissão e dos confessores, símbolo da integridade e coragem. Escolhido como guardião do segredo sacramental, enfrentou desafios com amor inabalável pela verdade, jamais renunciando ao seu dever sacerdotal. A vida de São João Nepomuceno é um testemunho de compaixão e sacrifício, motivando todos a viverem com a verdade e a integridade do Evangelho. São João Nepomuceno, exemplo de virtude e fidelidade, que rogai por nós. Amém. Quinta-feira, dia 16 de maio, dia de São João Nepomuceno, oremos. Ó São João Nepomuceno, guardião da verdade e da fé, guia-nos no caminho da retidão. Amém. Protege nossos segredos e fortalece nossa confiança, para que, sob tua intercessão, possamos viver com a pureza de coração e a coragem da tua convicção. Amém. Amém. Com fé e esperança, unamos nossos espíritos ao Espírito de Jesus, que revelou o rosto do Pai Celestial. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e a procurar o perdão dos pecados e a redenção do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que condensa o Evangelho e é o modelo de toda prece cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó São João Nepomuceno, Mártir da confissão e padroeiro da integridade, Com fervor seguiste o caminho do Senhor. Foste exemplo de coragem e virtude. Como protetor contra calúnias e guardião dos segredos, inspira-nos na busca pela verdade e justiça. Intercedei por nós junto ao Criador, guiando-nos pelo caminho da esperança e do serviço altruísta. Acendei em nossos corações o desejo ardente pela fidelidade e compaixão, na comunhão da fé e na pureza do Evangelho. Amém. Faça seu pedido a São João Nepomuceno. Ficamos imensamente felizes por você. Por sua presença neste vídeo. Caso tenha se identificado com nossa mensagem, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações. Que a graça divina acompanhe você, iluminando o seu caminho e trazendo bênçãos a cada dia. Aceite nossa estima e agradecimento. Amém. 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 Amém.